Nicolas driblou a marcação do chefe, largou tudo no serviço e foi correndo acompanhar a chegada do time do coração. Eu saí um pouquinho mais cedo, até o meu chefe não sabe, ou se não sabe ou não percebeu, saí até um pouquinho mais cedo, dizendo que ia no médico ou que ia fazer alguma outra coisa para vir ver o Cruzeiro. E não me arrependo não, espero que ele esteja vendo, se ele estiver vendo mesmo, que ele me desculpe, mas Cruzeiro acima de tudo. Apenas um pequeno número de torcedores compareceu ao aeroporto para recepcionar a equipe. A delegação do Cruzeiro desembarcou em dois grupos. O primeiro foi formado basicamente pela comissão técnica e alguns jogadores que devem ser as opções, com as baixas na zaga e no ataque. O elenco é bom, sai um, entra outro, então não faz muita diferença. Então, isso que é o bom do Cruzeiro e está sendo fundamental para esse campeonato brasileiro e para a Copa do Brasil também. Só cerca de 30 minutos depois, chegou a maior parte dos atletas. Marcelo Moreno foi o mais assediado no saguão. A gente sempre recebe o carinho do torcedor Cruzeiro antes de onde a gente vai jogar e é motivante para a gente continuar firme para o jogo de amanhã. Sabemos que o Santa Rita, é claro que desde o começo vai querer pôr um ritmo forte, mas com essa vantagem aí eles vão ter que se expor e vamos tentar só sair no contra-ataque, claro, no momento certo, para também não correr muito risco. E sem dúvida, temos condições de sair aqui com a vitória também. Daqui a pouco mais informações, você vai conhecer com mais detalhes do time da Boca da Mata. Que beleza! Boca da Mata para o mundo. Já, já muitas informações, porque onde tem? Clube Mineiro? Tem o Alter das Portas. O Thiago está lá em Maceió, Arapiraca, já fez aquele rodeio todo lá. Olha, Serginho, está tranquilo? Porque esse time do Santa Rita, hein, Dadá? É muito perigoso. Muito perigoso para o lado de lá, porque para a gente não. Cruzeiro já está ganhando de 5 a 0, né? E como o Dadá falou, já começa 2 a 0 para o Cruzeiro, que já está muito bem, né, Dadá? Não, o Cruzeiro está bem e Santa Rita vai ser muito bom para o Cruzeiro também. Se o Dadá estivesse nesse jogo contra o Santa Rita, no primeiro tempo... Você lembra que eu liguei para você, Leandro? Primeiro tempo era quando? Eu ia fazer 6 no primeiro tempo, 5 no segundo. Daqui a pouco você fala, Serginho, sobre como o Marcelo vai montar o time para superar esse placar tão apertado. Quer que só mantenha, não precisa superar, não. Só manter esse placar.